Oi, pessoal! Hoje nós vamos ter uma aula sobre links. O que são links? Links são conjunções, são advérbios, são palavras que organizam a ideia do autor no texto. Sem links, fica difícil a compreensão de texto. Então, o nosso estudo de hoje vai deixar você bem apto para ter muito sucesso na hora da escolha da questão. Tá bom? Vamos estudar agora, então? Vejamos agora o nosso primeiro exemplo de hoje. Na tela. Howard is paralytic. He has an active life. Veja bem, na primeira ideia, nós temos Howard, é paralítico. Na segunda ideia, nós temos He has an active life. Um link correto para essa ideia, que está me dando uma ideia de contraste, seria but. Uma outra palavra que seria também correta, seria however. Veja bem, however significa no entanto, entretanto e contudo. Essa palavra é cobrada sempre nas provas. Não se desligue dela, não. Uma outra, também viável, seria yet. Veja bem, yet, que seria o sinônimo de however também, significa no entanto, entretanto. Às vezes, o dono da questão coloca i na frente. Isso não vai alterar nada. Também vai ficar correto. Um outro termo, que você vai ver também nos textos, seria never the last. E never the last, também indica essa oposição de ideias. E never the last, significa mesmo assim, e também seria uma ótima opção na hora da prova. Outra palavrinha, que também seria certa, seria non and the last. São muito parecidas, mas nunca vão cair as duas, ou uma ou outra. Veja bem na tela que resuminho esperto. But, mas, porém, however, contudo, entretanto. And yet, veja lá o and, que está entre parênteses, que é facultativo. E contudo, no entanto. Nevertheless, non and the last, mesmo assim. Esses termos indicam ideia de contraste, ou seja, oposição de ideias. Normalmente, o elaborador da questão coloca contrast or opposition. Uma das duas vai aparecer na questão, com certeza. Em relação ao exemplo anterior, temos hoje uma dica muito boa para você não ficar na hora da questão indeciso. Veja na tela. Hard he tries. He can do this work. Bastante ele tenta. Ele não consegue fazer esse trabalho. Que dó que deu dele, não? Veja bem. A palavra however, que lá no exemplo anterior era no entanto, passa aqui a ser por mais que, também dando uma ideia de contraste. Outro exemplo que nós temos que ver hoje seria Choveu bastante, choveu muito, nós nos divertimos no nosso feriado. A primeira palavra correta a usar nessa situação seria though, que significa embora. A segunda palavra seria certa também, even though, que significa muito embora. Aí, nós temos um exemplo muito enfático. E a terceira sugestão seria in spite of the fact that, apesar do fato que. Um outro termo que você tem que ver agora, que também seria correto, seria o termo although. Veja lá, although com sujeito e verbo. Lembre-se que depois de although, de though, even though e os outros que já apareceram hoje, sempre vamos usar com sujeito e verbo. Lembra daquela música famosa de Charlie Chaplin, Smile? Eu vou cantar só um pedacinho para vocês, para vocês verem como encaixa no nosso assunto de hoje. Smile, though your heart is aching, smile, even though it's breaking, smile, when there are clouds in the sky, you get by. Espera aí, eu não sou cantora, but I feel like a singer today. Vamos ver o nosso resuminho esperto agora. Olha lá, although. Mas tem um outro termo que também pode ser although, que é albeit, um termo muito formal, utilizado também nas provas. Though, even though, in spite of the fact that, in spite of the fact that. Essas palavras expressam concessão de ideias, embora muitos autores também dizem que elas também expressam contraste. Puxa vida, uma concessão não deixa de ser um contraste. Nos próximos exemplos, nós temos uma diferença. Veja a frase B. A heavy rain, we enjoyed our holiday. Uma chuva forte, nós nos divertimos no nosso feriado. Ali, eu só tenho na frase A, o substantivo e um adjetivo. Ali embaixo, na frase C, eu teria um verbo com ING, que seria uma situação assim. Ter um joelho machucado, ela ainda venceu o jogo. Veja bem, nessa frase B e na C, nós vamos utilizar in spite of e despite. Não podemos utilizar although, though, even though, in spite of the fact that, porque o ideal seriam essas duas com ING e substantivo. Memorize bem lá na tela, veja só. In spite of e despite, apesar de e a despeito de. As duas traduções extremamente corretas. Outra dica muito boa na sequência seria The house isn't very nice. I like the garden. A casa não é muito boa. Eu gosto do jardim. We found a restaurant. It was closed. Encontramos um restaurante. Estava fechado. Veja bem na tela. A palavra ideal seria though. Por que que é though? Porque no final de duas ideias, a palavra though sendo utilizada no final, ela fica com a tradução de mesmo assim. Ou seja, ela se torna um advérbio. Note. Podemos também usar though no final de uma sentença como advérbio. Mas observe sua tradução, pois dá ideia concessiva. Bom mesmo é um lembrete especial que eu fiz para vocês. Veja na tela. Depois de in spite of e despite, usamos um substantivo, um pronome como this, that, what, adjetivos possessivos, his, her. E também usamos com o verbo no gerúndio, ou seja, em NG. Veja os exemplos. In spite of the rain, we enjoyed our holiday. Despite também. He didn't get the job in spite of having all the necessary qualifications. She wasn't well, but in spite of this, she went to the party. In spite of what I said, I still love you. Observe agora a situação que aparece na tela. It was snowing hard. We stayed at home. Estava nevando bastante, nós ficamos em casa. Um link para essa situação seria so, então. Outra, them, então, também. Outra palavra ideal, thus, assim, ficamos em casa. Outro sinônimo seria therefore, que significa portanto. Outro sinônimo também, muito utilizado, seria consequently, que indica consequentemente. E outro, hands, que muitos candidatos, quando terminam a prova, vêm falar para mim que não sabiam o que era hands. Eu falo assim, tinha que assistir aula, ok? E agora aquele nosso resuminho milagroso de todos os dias nas aulas. So, então, assim, therefore, portanto, thus, por isso, consequently, consequentemente, them, então, hence, por isso, logo, daí. Veja que fácil de gravar. Estude em casa, lá no quarto, quando você puder. So, them, thus, therefore, consequently, hence. Agora, no nosso próximo exemplo, encontramos a seguinte situação. The country had suffered greatly during the war. It had no money. O país sofrerá muito durante a guerra. Ponto. E depois encontramos uma vírgula. Ele não tinha dinheiro. Essas duas ideias mostram que o escritor acrescentou uma ideia a mais ao que foi dito anteriormente. E quando isso acontece, gera uma ideia de acréscimo de ideias. Veja a palavra certa, seria besides. Além disso, ele não tinha dinheiro. Outra palavrinha, seria in addition, que faz a mesma tradução. E uma outra, seria moreover, que seria além disso, mas de uma forma muito formal. Somente um escritor com muita fama usa isso nos textos dele. Mas a próxima, também, furthermore, que seria a mesma coisa. E outra, que seria a seta also, que você aprendeu essa palavra com o significado de também. Mas um macetinho bom é você lembrar que also vai ser sinônimo de todas as anteriores quando tiver um ponto e uma vírgula. E a outra palavra, que também fecharia essa sentença, seria what's more, além do mais, que é utilizada muito na linguagem informal. Observe bem os nossos exemplos na tela agora. Veja a frase B, guitar, he plays the piano and the flute. Na frase C, going to Italy, he will also visit Germany and France. No exemplo B, você tem apenas o violão. E, no exemplo C, você tem um verbo com ing. Também seria certo utilizarmos o termo besides, além de. E não esqueça que besides significa além de e além disso. Veja que língua econômica. O próximo termo que seria sinônimo de besides, seria in addition to, além de. Mas não esqueça que aqui nós temos o to. Eu não posso utilizar apenas in addition, porque in addition, sem a palavra to, ela significa além disso. E aqui, ela significa além de. E outra palavrinha que muitos alunos sempre encontram dificuldade no entendimento de texto, seria apart from guitar e apart from going, que também seria além de. Estude bem esse resuminho. Veja bem. Besides, moreover, furthermore, in addition, also, what's more. Além disso e além do mais. Besides, in addition to, apart from, significa além de, além de, aparte, exceto e fora. Agora, essas palavras expressam ideia de acréscimo, ou seja, o termo utilizado nas provas seria addition. Observe agora um outro caso de Lynx. Veja a frase A. It's raining again. We'll have to stay at home. E na B. A student. He gets in for half price. Na A, nós temos uma situação com sujeito e verbo. Estava chovendo novamente. Nós temos um sujeito e verbo. Sendo que, na segunda, nós temos apenas um substantivo. Veja bem. A student. He gets in for half price. Na frase A, o termo adequado seria as, que significa como. O segundo termo, também utilizado, seria since. Veja bem, since significa desde, mas hoje, nessa situação, com duas ideias, indica já que e uma vez que. Não se engane no dia, deixando o since de lado. E outra palavra que é muito conhecida de vocês, seria because, que também seria a escolha certa. Na frase B, você tem uma situação diferente da frase A. Você só tem um substantivo. Então, eu só posso utilizar a palavrinha S e não because, since. Até agora, nos exemplos anteriores, eu mostrei explicação de ideias. Mas quando temos apenas uma oração, os links são alterados. Veja na tela. Na frase C, nós temos Aí você tem apenas uma oração. E daí, nós temos que alterar um pouquinho os links a serem utilizados nessa situação. O primeiro seria because e juntamente com of. E nunca o because sozinho. Outro termo também seria de to, devido a, ao mau tempo. E outro também ou into, que seria devido a. E uma observação importante, após o verbo to be, não se usa ou into. Flights from Cumbica Airport were cancelled on account of the bad weather. Uma outra palavra também, que significa por causa de. E outro exemplo, para você ficar mais atualizado em relação à interpretação de textos, seria o do exemplo letra D, que temos Nós temos que começar a planejar agora, porque o futuro sempre traz mudanças inesperadas. Então veja bem, o link ideal, após uma vírgula, seria for. Mas não esqueça que você aprendeu a palavrinha for como por, para, a e durante. Mas uma dica bem tranquila, quando você ler um texto e ver for, após vírgula, ele vai significar sempre visto que e uma vez que. E outro termo ideal seria inasmuch as, que significa uma vez que. Veja bem que palavra bem difícil de encontrar, mas tem escritor que utiliza para ver a sua capacidade de leitor. E outra também que você vai encontrar nessa situação, seria in that, que também significa uma vez que. Três palavrinhas muito formais, o for, inasmuch as e in that. Não esqueça delas. Estude bem o nosso resuminho esperto. Veja na tela. Because of, as, for, due to ou into, on account of. Essas palavras expressam explicação de ideias, ou seja, causa e razão, que em inglês seriam reason and cause. Agora, observe também os exemplos. Na letra E temos, it was very late. I didn't call you up. Estava muito tarde e não liguei para você. Isso é uma consequência, como você viu agora há pouco nos exemplos anteriores. Veja as palavrinhas que eu poderia utilizar. So, them, thus, therefore, consequently, hence. Mas se eu inverter a frase 2 com a frase 1, a ideia vai ser modificada. Você vai ter um outros links que você vai observar que a situação fica bem diferente. Veja bem. I didn't call you up because it was very late. As, it was very late. Since, it was very late. Outros links para a interpretação de textos seria a gente observar na tela a seguinte situação. Veja lá. Doctors' salaries have risen substantially. Nurses' pay has actually fallen. Os salários dos médicos subiu. E o das enfermeiras caiu. E isto dá uma ideia de contraste também. E outros links que nós poderíamos usar nessa situação Seria while, enquanto que, e whereas. Sendo que whereas é um termo muito formal. Lembre sempre, while significa enquanto que, e whereas ao passo que. E, no próximo exemplo, Frank liked the film a lot. O Frank gostou muito do filme. Paul, no entanto, achou o filme chato, tedioso. Uma palavra que você já viu hoje, para um contraste, seria however. Mas note que, nessa ideia, o contraste não é tão surpreendente. É um contraste que está mostrando uma preferência. E, quando um contraste mostra uma preferência da pessoa, E que não tem muita surpresa, seria o termo, on the other hand. Muito utilizado nas provas hoje em dia. É importante observar agora, a diferença de um contraste forte, Para um contraste mais fraco, mais ameno. Veja na tela. We played with ten men, we still won the game easily. Ali, é uma ideia de contraste muito forte. Jogamos com dez homens, e ainda assim, vencemos o jogo facilmente. Então, vamos ver o que nós vamos utilizar agora. But, however, nevertheless, nonetheless. Vamos ao exemplo de... As objeções de alguns membros, nós temos que continuar com o plano. Também está indicando um contraste. Veja bem. A palavrinha certa, in spite of, porque não temos nenhum verbo na oração. E nem com ing. E um outro termo seria o despite, que seria o sinônimo, sempre de in spite of. Outro termo que quase ninguém conhece, seria notwithstanding, que significa apesar de também. E uma outra palavrinha, regardless of, que significa apesar de, independentemente de. Veja só, hoje, nesse exemplo, estão aparecendo novidades, notwithstanding e regardless of. Uma outra situação de contraste seria a seguinte frase. Veja. The contract is invalid. The goods have been delivered. O contrato está inválido. As mercadorias foram entregues. Veja bem. Um contrato que não tem validade, e as mercadorias foram entregues. Os links corretos seriam, novamente, nevertheless, nonetheless, despite of this, in spite of this, however, e yet também. Já na seguinte frase, encontramos, he enjoyed the holidays, he was glad to come back home. Uma concessão de ideias. Eu poderia utilizar ali um termo novo hoje, que seria much as, que seria muito embora. Um termo bem enfático, que teria como sinônimo although e even though. Much as, significa muito embora, e apesar de que, e que também seria uma concessão. Outro exemplo de hoje que você tem que estudar, seria, I don't mind you using my bike. You take care of it. Eu não me importo que você use minha bicicleta, contanto que você cuide dela. O termo correto seria, as long as, que significa enquanto que. Outro termo também, seria provided that, que significa contanto que, ao passo que. E outro termo que você pode se confundir, seria provided that, que também tem o mesmo significado. Veja bem, as long as, provided that, provided that, indicam uma situação de condição. Agora, no exemplo seguinte, temos, you have to eat foods that contain iron, liver, beef and egg yolk. Você tem que comer uma série de comidas. Então, o autor do texto está querendo mostrar exemplificação. E um termo ideal seria, such as, veja bem, for instance, for example, like, como e de. E de é um termo latino que se usa nos textos em inglês e que significa exempli gratia. Ok, vamos para o resumo agora. Veja, for instance, for example, such as, e de, e like, essas palavras indicam exemplificação dentro de um texto. Um outro exemplo importante para hoje seria, there was no way out. O que eu poderia utilizar ali seria, put, except, e outra palavrinha que você aprendeu lá atrás, já hoje na aula, apart from. Só que aqui nós temos uma sentença que indica exclusão ou exceção. Veja bem, a palavra apart from, exceto, but, exceto, except, e exceto. Essas palavras indicam ideia de exclusão, de exceção. Mas não esqueça que embaixo você tem uma observação muito importante para a sua prova. Para finalizar o nosso tema de hoje, que é um tema muito forte para as provas, vamos fazer o seguinte teste. Veja na tela. Complete the sentence with what's more, whereas, in spite of, even though, e however. Na sentença A, nós temos a seguinte situação. He went to school today. He didn't feel very well. Isso é uma concessão. E na concessão, o termo ideal seria even though. Na frase seguinte, nós temos... He always did his best at school. Most of his classmates were very lazy. É uma ideia de contraste amena. Ele sempre fez o melhor possível na escola. A maioria dos seus colegas eram muito preguiçosos. O termo ideal seria whereas. Na frase seguinte, nós temos... Ele tem as habilidades certas e ele é o mais experiente. Além do mais, que seria... What's more? Na frase seguinte, nós temos... Note bem que aqui eu tenho help, que seria um substantivo. Então, o termo ideal seria in spite of. E na última sentença, he decided to take the job. Ele decidiu pegar o emprego. O pagamento não é muito bom. Eita, contraste forte esse aí, hein? Então, eu vou usar however. Veja bem, hoje você estudou quase que todos os links que existem. E o meu conselho, tudo aquilo que você fizer com muito amor, carinho e determinação, o sucesso vem até você. Um beijão da Rosalie. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti